E oi jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo de Tale of Immortal, dessa vez eu trago um vídeo aqui, mais um vídeo explicativo, só para mostrar, estamos aqui com a versão 8.4.016, veio uma nova atualização hoje aqui em todo, em chinês ainda, ainda não foi traduzido o game, então não será mais um vídeo da série, será mais um vídeo explicativo, e o vídeo que eu trago antes para vocês, um detalhe aí, uma coisa importante que eu trago para vocês, é como ficar forte estando ainda no mesmo reino, eu tive a ideia de fazer esse vídeo já um tempo atrás, porque muitas pessoas estavam me perguntando, que estavam tendo dificuldades, como avançavam, estavam jogando até certo ponto do jogo, estavam ficando muito difícil, aí voltava, e assim por diante, mas antes de mais nada, pausem o vídeo, deixem aquele like, não esqueçam ao final do vídeo, deixar aquele comentário, compartilhar, e vamos embora, também, se inscrevam no canal se não for inscrito, né? Acho que isso eu não preciso falar, lembrando também, que eu abri uma sala específica para Tale of Immortal, lá no Discord, o nosso Discord, o link do Discord vai estar na descrição do vídeo, entre lá, já tem bastante gente comentando, lá na sala do Discord, lá também tem os vídeos de guias e tal, daqui do canal, e é isso aí. Vamos lá, muita gente me pergunta em si, por conta da dificuldade do game, as vezes a pessoa está começando a jogar, e ela sente dificuldade mesmo quando passando de level, passando de reino, na verdade. Todos saibam que a forma mais, não vou dizer que é mais fácil, mas a forma normal do jogo, que você tem que buscar em si, para ficar mais forte, é passar de reino. Você tem que ir passando do reino, você começa lá na final metriki, vai para a fundação, e toda vez que você passa de reino, você ganha um bust de status, e vai começando a ficar forte, cada vez mais forte, mais forte, e o objetivo do jogo é extremamente chegar, a mortalidade seria você chegar no nível máximo de força, ter uma vida máxima e alta, uma vida longínqua e tal, por isso que o jogo é Tale of Immortal, vocês já sabem disso. Mas vamos falar aqui alguns pormenores, primeiro, o seu personagem pode já ser fraco desde o começo, eu acho muito difícil você fazer um personagem desde o começo do jogo, que esteja fraco ao ponto de ser irreversível. Irreversível eu digo o que? Cara, as naturezas aqui não ajudam em nada, os atributos serem lixo, todo sentido, e você não consiga ficar forte mesmo depois de evoluir. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês, é que um dos poréns de você poder ficar forte, é você ter uma build inicial forte. Então você começa no jogo, você tem uma build boa, você monta um personagem de forma aleatória, monta um personagem com os status, certos status já melhores, vocês vão sentir mais facilidade no decorrer do jogo, tá? Alguns status que eu posso falar para você, que são essenciais, é a vida e defesa, tá? Aí vocês vão falar, pô, mas o ataque não é importante também? O ataque é importantíssimo, mas olha que assim, se você tiver pouca defesa, você vai sofrer muito mais, vai ficar muito mais difícil para você fazer várias atividades do jogo, tá? Os outros status são relevantes, mas não são coisas que você consegue alterar posteriormente com maior facilidade. Na verdade, qualquer status você consegue alterar depois, tá? Você consegue influenciar ele, mas como eu falei, para você ter uma gameplay, pelo menos inicial aí, boa, pelo menos defesa e vida tem que ser bacana, tá? E vocês podem escolher, optar por ter mais ataque, mas vão lembrar que vocês vão ter que jogar de uma outra forma, vocês vão ter que ser mais capazes de desviar e tal, né? Mas não é isso que a gente queria falar, o que eu queria falar é de como ficar forte estando no mesmo reino, né? Uma coisa que eu quero já adiantar para vocês, já jogam esse jogo, já tem mais de 200 horas desse game aí, já estou bem conhecedor do game em si, mesmo agora com um patch novo, já estou conhecendo bastante ele, né? Ainda estou conhecendo bastante ele. Mas uma coisa que eu já considerei aqui, tá? E eu entendo que os desenvolvedores consideram a mesma coisa. Essa área aqui do jogo, ela é o tutorial básico do jogo, mas ela não necessariamente é o fim do termo da fase inicial do game, tá? E isso que eu quero dizer é por quê? Porque essa fase aqui de ONG 1, ela é considerada ainda uma fase café com leite. Por quê? Por conta da variedade de coisas que você vai ter no game, tá? Aqui ainda é uma fase que mesmo depois do patch, ela continua simples, tá? O que você vai ter aqui de diferente nessa área hoje, mesmo depois do patch, tá? Você vai ter, as seitas vão estar mais evoluídas, vão ter aquelas coisinhas mais que agora a seita tem, né? Aquela seita que eu era afiliado antes. Então você vai ter aquelas coisinhas mais que a seita tem, vai ter umas quest diferenciadas, tal. Mas o que... Mas ainda assim, a seita, nesse momento do jogo aqui, você não vai ter todos esses poréns que você tem a partir daqui. Que é artefatos, tá? Você só pode ter artefatos quando você chega em Huafeng. Você não vai ter guerra das seitas, tá? Estando na Niong Ninh, só em Huafeng. Você não vai ter... Vai poder ir lá no Falevara, não vai precisar ir na Pagoda, né? Sou devor em Pagoda, quando estando ainda no Niong Ninh. Por isso que aqui que eu falo que aqui é uma área simples. E outra, tem um porém que eu vou mostrar pra vocês depois. Que os manuais em si, até o nível de condensação de Ki, eles são simplórios, tá? Eles não mudam muito de um pra outro, de um nível pra outro. Apesar que tem mudança, tem uma mudança relativa, mas você só vai notar grandes diferenças nos manuais em termos de força, eu digo, né? De poder, tanto que você aumenta de força de Huafeng pra frente, tá? Então, esse tutorial é basicamente pra você corrigir o seu personagem. E aonde você vai corrigir o seu personagem? Aonde você tem corrigido o seu personagem? A partir do momento que você chega em Huafeng, tá? E você tá ou numa condensação de Ki ainda, né? Que é a que você deve chegar aqui estando numa condensação de Ki, né? Ou já caminhando já pro Godecor ou no Godecor, tá? Se você tá no Godecor, você tem que parar pra arrumar seu personagem. Porque se você começar a avançar, você consegue avançar, tá? Mas se você começar a avançar, você vai ver que você se perdeu em vários pontos e vai ter que voltar pra cá e fazer várias coisinhas aqui pra ele ficar forte de novo, tá? Qual um dos pontos que você tem pra ficar forte que você começa a ter aqui o Huafeng, tá? O que eu já até citei que é você ter artefatos, né? A partir do momento que você chega na área do Huafeng, você tem a possibilidade de criar artefatos. Você já tem a possibilidade antes, mas você já tem nessa opção no workshop aqui nessa região. Só que apesar de você ter essa opção aqui, você não consegue fazer, porque não vai ter a receita aqui pra você fazer, tá? Não vai ter a receita. Tipo, o pessoal dessa área aqui não sabe forjar itens, apesar de ter a opção lá, tá? Você só vai conseguir forjar um artefato aqui, porque você vai poder comprar a receita, receita de forja, né? Você vai poder comprar a receita e fazer você mesmo ou mandar fazer aqui. Se você mandar fazer aqui, a chance de vir um artefato horrível são enormes, tá? Então não façam, uma coisa que eu já avisei nas outras séries, não façam, não forjem itens aqui, tá? Você vai estar perdendo um item e o seu artefato que você vai fazer vai ser bem ruim. Só se você quiser pegar só pra ter, não quiser ter dificuldade, tá? Mas assim, evitem forjar aqui. Beleza? Mas é que tá, você mesmo vai precisar forjar, você vai ter que ter status de forja, tá? Pra conseguir você mesmo forjar. Se eu não me engano, a primeira receita que você tem, Ela precisa que você tenha, eu acho que uns 20 ou 40 de forja, não mostra aqui, né? Mas deixa eu ver se aparece aqui. Não dá, eu vou ter que comprar de novo. Deixa eu comprar. Eu não aconselho muito a usar esse primeiro artefato em si, que eu acho ele bem ruimzinho, tá? Mas ele estando forte, ele vai servir de um belo e de um quebra galho, tá? Ele fica invocando uns... Uns porcos, um javali lá, que vão dando dano nos inimigos. Ele estando forte, ele enche bastante o saco, tá? É que eu nunca tive uma versão desse artefato forte. Aqui não mostra, cara, não mostra. Tá? Só se não tivesse ele que mostrava. Mas eu lembro que um é 40, outro é 60, um é 20, outro é 40, tá? Coisa do tipo, assim, não muda tanto de um pro outro. Mas, basicamente, você chegar nessa região em si, você tem que... Você já é introduzido a forja de artefato, né? Vem um carinha lá, o misterioso Jô, e fala pra você sobre isso. Então, já é bom você ir se preparando pra fazer. Mas pra você conseguir fazer o artefato, você vai ter que... Ou ser condensação de Ki, mas ser bem forte. Ou um Gode Korn. Então, por isso que eu aconselho a você ir pro Gode Korn o mais rápido possível quando você chegar aqui, tá? E depois você pega pra arrumar seu personagem. Por quê? Você vai ter que precisar ir no Fallen Valley. No Fallen Valley, eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Fallen Valley é um lugar que é tipo como se fosse um inferno na região do jogo. Você vai ter vários Fallen Valley enquanto você joga, né? Em várias regiões. Tem um aqui, tem um aqui, tem um... Vai ter dois nessa primeira região, depois vai ter dois na outra região. Então, eu acho que na próxima tem dois também. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é isso. É dois, dois, dois. E... E lá você vai conseguir os itens pra você forjar seu artefato. Pra você mesmo forjar seu artefato. Você vai ter que fazer um minigame do artefato. E é bom você fazer um artefato com qualidade mítica ou qualidade lendária, tá? Épico já existiria forte? É forte já. Mas eu aconselho vocês a fazer ou lendário ou mítico, tá? Por quê? Porque esse artefato vai ficar com você por muito tempo. Então não é interessante você ficar com o artefato e depois, né? Gastar recurso e volume do artefato. Se ele não for de uma qualidade boa, tá? Lembrando que o artefato, ele tem um reino inicial ali. Você pode ver que esse aqui, o reino dele é a fundação, esse aqui é a condensação de Ki. O artefato, o ideal do artefato é que ele siga o seu reino. Você tá no Godecor, ele tem que tá no Godecor também. Você tá no... No... É... Espírito da Origem, ele tem que tá no Espírito da Origem também. Por quê? Porque os seus inimigos, quando você tá no Espírito da Origem, vão ser outros cultivadores Espíritos da Origem. E eles vão dar bastante dano no seu artefato, se seu artefato não for do... Se ele tiver em Godecor ou inferior, tá? Se o seu artefato for de uma qualidade mítica, por exemplo, e ele estiver no Godecor, ele ainda vai durar um pouco mais, tá? Contra um cara no Espírito da Origem. Aí vai depender muito desse inimigo. Mas... É... O dano vai ser pouco, né? Não vai ser tanto, mas ele vai dar o mesmo dano que... Que você daria se você fosse no mesmo reino dele, tá? Então... Se você tiver no Espírito da Origem em si, você tem um artefato que dá o dano como se fosse o Godecor, não é legal, tá? Ele não vai tá te ajudando tanto. Então ele é bom estar no seu nível, é bom ter uma qualidade alta que ele vai durar mais, ele vai dar mais dano e vai te ajudar mais em batalha, tá? Como eu falei, o artefato, em média, ele vai dar o mesmo dano que você, tá? Em média, ele vai dar o mesmo dano que você se você estiver forte, basicamente. Ele não é influenciado pelo seu dano, então não importa se você está forte ou não, mas assim, é como se você estivesse no topo ali do Condensação de Ki, uma força no talo, esse artefato aqui, estando no nível de Condensação de Ki, ele vai dar o mesmo dano, tá? Ele vai ficar mais ou menos parelho com o seu dano no mesmo reino. Então, por isso que eu falei, ele é bom estar no dano igual. Depois, posteriormente, né? Outra coisa que você precisa no Fallen Valley, no Fallen Valley, né? Pra você ficar forte. Espírito de artefato. Olha aqui, a Mingui e a Mukini, né? São os espíritos de artefato mais fortes que você tem aqui na região do começo do jogo, né? Você consegue pegar eles nessas duas áreas do começo, nesses dois Fallen Valley aqui do começo, tá? Nessas duas áreas, lembrando que tem uma Fallen Valley que é mais forte e outra mais fraca aqui, tá? Por região. Sempre tem duas aí, uma é mais fraca e outra é um pouco mais forte, mais difícil. Você sempre vai, quando você for nesse local, né? Você sempre vai conseguir pegar esse período de artefato, se você passar lá no Fallen Valley, né? E também vai conseguir itens pra você reparar ou evoluir. Tenho vídeos sobre isso, eu não vou ficar explicando muito no detalhe. Mas uma coisa que é importante, que depois que você pegar um espírito de artefato, e é imprescindível você pegar o espírito de artefato desses dois aqui que são mais fortes, né? Você pode usar um outro? Pode, tá? Você pode usar um outro lá, vai depender muito da sua sorte lá. Se você quiser, você pode usar um outro, não tem problema. Eles são fortes também, eles dão bastante dano. Mas eu aconselho vocês a pegarem qualquer um desses dois. Por quê? Porque é garantia que o dano deles vai ser alto, tá? É uma garantia que as habilidades deles vão ser melhores. E os efeitos das habilidades deles vão ser melhores, tá? E o potencial deles, de força, vai ser maior, vai ser superior. Aí o que eu aconselho vocês? Primeiro, vocês vão ter que ficar indo no Fala e Vale várias vezes, para eu conseguir desbloquear, aumentar o reino do espírito de artefato, né? Toda vez que você encontra essa alma, por exemplo, toda vez que você encontra essa alma da Moon King de novo, ele vai aumentar um pouquinho dessa barriga de reino dele, e ele vai evoluindo o reino. Da mesma forma que o artefato tem reino, os espíritos de artefato também tem reino, tá? Eles vão passando. Só que os efeitos deles são inúmeros, tá? Eles vão evoluindo, vão evoluindo, vão evoluindo. Quanto mais você evoluir, mais coisas você libera, mais... Mais atributos você libera aqui, né? Nessas... Talentos, aliás, né? Você libera aqui, nessa árvore de talentos, né? Você pode ficar liberando vários. Aí você depende de atingir o que é pedido aqui, né? Pra ir ativando, ativando mais. Isso vai aumentar a força do seu artefato. Então, ou seja, depois que você pegar o seu espírito de artefato, ou seja, depois que você pegar um espírito de artefato forte, ou até um que você queira, que você goste, esses outros vão ter atributos diferentes, tá? Então, dependendo da sua game play, você vai querer, talvez, usar um dos outros. Mas, depois que você encontra o espírito de artefato que você queira, e começa a evoluir, é preciso você evoluir esses atributos dele, ver certinhas as missões que você precisa, né? Ver certinhas as missões que você precisa pra evoluir. E, como eu falei, evoluir o reino dele. Evoluindo o reino dele, vai habilitar outros atributos, outros talentos aqui, tá? Fora isso, o que vai habilitar outros talentos, também é a afinidade do seu espírito de artefato. Então, por exemplo, eu estou gostando com a Moon King aqui. Eu posso dar esse Nebulus Timber aqui, que vai aumentar a afinidade. Você consegue, por vez, aumentar, acho que nove. Nove vezes aqui a afinidade. Aí, depois, você fica impossibilitado, você tem que esperar dez meses pra conseguir aumentar de novo, tá? Com mais afinidade, como eu falei, você vai liberar algumas skills novas lá pra você usar, com os talentos novos. Essas águas de talentos, alguns deles vão liberar habilidades, tá? Se não é esse aqui, eu acho que liberam alguma habilidade. Vou liberar habilidades aqui, tá? E essas habilidades vão diferenciar se o espírito de artefato é forte ou não. Aí, como eu falei, você deixando o seu espírito de artefato focar em fazer isso, logo estando no Golden Core, ao mesmo tempo que você está no reino de Golden Core, você não mudou pro reino do espírito da origem, você está se fortalecendo e se preparando pro futuro. Por quê? Porque esse espírito aqui, ele vai ficar ad eterno com você. E você já estando com eles fortes, depois você não vai ter que voltar atrás pra treinar ele, tá? Então, isso aqui é importante. E todos esses espíritos armais, esses aqui com bola de adornada, eles dão efeitos, tá? Os efeitos. Eu vou falar aqui da Menki, que eu conheço mais, mas ela tem uma habilidade de charme. As habilidades dela dão charme, que deixa um alvo mais propício a tomar dano e atacando os próprios aliados. e eles meio que ficam paralisados. Se não tiver um outro aliado deles por perto, eles ficam meio que paralisados. Então, assim, às vezes, em lutas, você tiver que enfrentar você como Golden Core, tiver que enfrentar um inimigo no origem do espírito, ou na alma nascente, ou no nível maior, você vai ter uma oportunidade, mesmo estando mais fraco, de derrotar eles por conta desses efeitos. Então, assim, o espírito do artefato, ele é presidível pra você ficar forte, mesmo sem evoluir de reino, tá? Outra coisa, tem certos níveis de habilidade, na verdade, a última habilidade em si, que ela depende de você fazer um pacto com esse espírito do artefato. Então, essa aqui, ó, tá escrito ali embaixo, forne um pacto pra desbloquear. Pra você formar um pacto, é o mesmo princípio que você tem que aumentar a afinidade. Primeiro, você tem que enxergar a afinidade aqui no meio, um pouquinho acima, pra você poder clicar aqui e fazer pacto. Você só pode fazer pacto com um espírito do artefato, tá? Então, você tem que escolher bem qual seu espírito do artefato, que você vai fazer pacto pra desbloquear aqui, tá? Os outros, eles não têm essas habilidades extras, esses aqui, que não tem borda dourada, né? Você não consegue fazer pacto com eles. Mas, posteriormente, no jogo, você tem outros espíritos do artefato que dá pra você fazer pactos, tá? Então, você tem que escolher bem, pro seu estilo de gameplay, pras suas habilidades, qual espírito do artefato você vai utilizar, beleza? Outra coisa, como você vai continuar, como você vai poder ficar forte, né? Já falei aí dos artefatos, já falei do espírito do artefato. Outra coisa que também é prescindível, mas é muito básica, tá? Eu nem tava pensando em nem falar isso, mas é um negócio muito básico, que vocês já devem saber, mas, por exemplo, você acabou de chegar no Goldecor, que nem esse meu personagem, ele entrou no Goldecor há pouco tempo. É imprescindível que você passe as camadas intermediárias do Goldecor. Aqui esse personagem já tá na terceira camada. Estando na terceira camada, você garante que o seu personagem ele está no melhor nível dele em relação ao reino que ele tá. Ou seja, você tá no reino do Goldecor, mas se você estiver na primeira camada, você vai estar mais fraco, provavelmente mais fraco do que um cara Goldecor na terceira camada. Então, primeira coisa, você faz quando você chega no reino novo, avança as camadas. Tá? Outro detalhe aqui, já aproveitando que estamos nessa tela, quando você for passar de camadas, isso aí é também imprescindível no game, né? Isso aí não tem como você evitar, mas isso aqui tá muito... Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, né? Também é outra coisa que não fazia nem tanto sentido aqui se falar, mas quando você for passar de camada uma camada pra outra, tenta usar sempre os melhores itens ou itens que cubram as suas defesas. Cubram os seus pontos fármacos, na verdade, né? Então, por exemplo, estou passando do Condensação de Key pro Goldecor. Você chega aqui, você tem a opção de evoluir usando o grau 1 do Goldecor, usando o grau 4, né? E tal. E quanto melhor o grau aqui que você usa, quanto maior o grau, mais itens você pode usar, né? Eu recomendo usar sempre ou passar usando a melhor forma possível, né? Que é a forma mais alta aqui, né? Todas as habilidades. E também recomendo, quando você for passar, usar, né? De padrão, tá? Usar os itens que tem a... que são mais raros, né? Que tem a qualidade melhor. Ou seja, com borda laranja ou borda vermelha. Lendário ou mítico. Tá? Mas, nada te impede de pegar outros itens se esses... ou se esses outros itens for, por exemplo, cobrir esses pontos fracos do seu personagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um... esse item que ele dá ataque e defesa, esse aqui ele dá ataque, esse aqui dá ataque e defesa, esse dá ataque e defesa, esse dá defesa somente. Então, por exemplo, imagina que o seu personagem já tem bastante defesa. Talvez, fizesse sentido você tirar esse... esse superior e pegar um outro item que tenha ataque, tá? Por exemplo, esse aqui, esse coso 200. Você pode ter essa opção, tá? Depende muito do seu personagem, mas lembrando que esse item, em geral, ele é melhor que esse. Só que esse aqui ele tem ataque, esse aqui tem defesa. Então, entendeu? Como eu falei, se o seu personagem tem pouca ataque, às vezes fazia sentido você pegar esse aqui. Se o seu personagem tem pouca defesa, faz sentido você pegar esse e tirar um outro que tem pouca ataque, por exemplo, tá? Esse aqui eu acho que tem menos ataque, você poderia substituir esse para um outro que tem bastante ataque, tá? E assim por diante, pegar itens que dão mais ídolos e tal, ou pegar só que tem bastante defesa, ou que tem outro atributo que você deseje, tá? Não pense que também que é uma receitinha de bolo, uma bala de prata, você pegar sempre os melhores aqui, tá? Vai depender muito do seu personagem. Beleza? Então essa é uma forma de você resolver um problema enquanto você está passando de renda. Mas o que nós queremos aqui é fortalecer enquanto a gente está no mesmo renda, tá? Tem outra forminha aqui. uma delas é pegando habilidades do seu reino, isso é óbvio, né? Você tem que, quando você vai, por exemplo, com o Godecor, você tem que tentar substituir o mais rápido possível suas habilidades por habilidades no nível de Godecor, tá? Sempre ainda, né? Pensando ainda na sinergia entre essas habilidades, tá? Os personagens aqui ele está usando uma condensação de Ki porque essa habilidade aqui ela tem uma melhor sinergia do que o resto das minhas outras habilidades. Enquanto essa aqui ela não tem tanta, ela serve só para matar uns bolos mais durões, né? Que não se mexe muito e tal. Apesar de ser forte. Mas assim, mudar as habilidades para a habilidade do seu nível é imprecidível, tá? É muito bom. Ainda mais a habilidade marcial que é a que você mais usa, né? É bom você pegar uma habilidade marcial do seu nível e uma habilidade do seu nível, né? Aqui no caso do reino do Godecor e mítica ou lindária, tá? A diferença de força entre uma habilidade mítica e lendária não é tão grande. Então, assim, se aparecer uma lendária, se aparecer uma mítica não tem problema vá lá e use. Agora, assim, se você tiver opção entre uma... se você tiver muito disponível para você, né? Uma habilidade épica rara menos que rara eu já não concordo, tá? Mas assim, até rara se você tiver uma habilidade rara e ela tem dê mais dano ou tem atributos melhores do que a sua habilidade do outro reino troque. Mas assim, no geral se você tiver uma habilidade mítica de um reino anterior como essa aqui com exceção de aqui ela nunca vai ser mais fraca do que uma do seu seu reino atual que seja incomum por exemplo, tá? Rara talvez mas assim ela não vai ser muito mais fraca ela vai ser muito parelha tá? E ela vai ter melhores atributos né? Os atributos as skills que você vai liberando da habilidade você vai ter mais possibilidades de upar né? Agora de ficar mais forte com a habilidade que ela seja mítica mesmo que ela seja de um reino anterior tá? Então essa aqui ela tá bastante forte eu consigo usar ela bastante tá? Porque o que mais influencia o dano de uma habilidade é o seu seu dano do seu personagem quando você sobe de reino até essas habilidades antigas elas vão aumentar de dano se eu tivesse uma habilidade dessa do meu reino atual claro o dano ia ser muito superior a dessa tá? Talvez seria até o dobro que é essa mas quebra um galho já por exemplo essa habilidade aqui é muito forte mas como eu falei ela não tá muito compatível com o nino mas ela é extremamente forte porque ela é do meu nível e ela ainda é mítica tá? Então isso aqui vai depender muito do seu personagem vai depender muito da arte que você vai pegar mas no geral é tentar trocar o mais rápido possível né? Fazendo o teste vendo se ficou mais forte mesmo é uma habilidade que você pegou nova né? Ver se ela é compatível com você mas o ideal é você pegar uma habilidade do seu reino e ser feliz no seu reino tá? Uma habilidade do novo Habilidade de motion normalmente você não vai esmultar grandes diferenças trocando ela pro seu nível tá? Eu acabo trocando as habilidades de motion a cada dois níveis porque não é o meu foco mas se por acaso aparecer uma habilidade mítica no meu nível uma habilidade épica pelo menos mínimo épica do seu nível já vai lá e troca tá? Porque a habilidade de motion elas estão com dor muito alto e elas não servem pra dar dano elas servem pra te dar status de agilidade e te ajudar a locomover pra não tomar uma magia que vai acabar com a sua vida tá? Basicamente é isso porque o cooldown dela mesmo é bem ilusório tá? O cooldown dela é maior do que uma habilidade especial no caso dessa minha aqui eu acho que é 20 tá? Ela tá na condensação de ki tá atrasada pra mim se eu mudar ela pro Godecor eu vou ficar mais forte? Não a agilidade vai aumentar vai ir de 40 que eu tenho atualmente vai ir pra 48, 50 que não é grande aumento e os outros atributos não vão ser muito diferentes desse né? Os pontos de skill lá as skill que ela possui não vai ser muito diferente tá? E agora no reino de origem do espírito aí vamos notar já uma diferença absurda tá? a cada pelo menos dois níveis tenta focar trocar e trocar de motion as habilidades ultimate é meio que parecido com a de motion tá? Elas são mais difíceis de você encontrar são muito difíceis de você encontrar que nem as de motion encontrou uma boa né? e mais uma do reino inferior ela não vai te afetar tanto tá? ela não vai ser tão mais fraca você tem que encontrar uma que saia daqui só o gameplay mas assim se você tiver a possibilidade de trocar troca mas pelo menos a cada dois dois reinos você tem que ir lá e parar pra trocar essa porcaria de habilidade porque ela vai começar a influenciar tá? essa habilidade aqui no reino do espírito da origem lá já vai ficar não vai dar dano um dano legal tá? o dano dela vai ficar muito baixo não vai ficar bacana por enquanto ainda consigo utilizar ela mas é bom você aumentar também aí vamos pra um outro como aumentar sua força tá? estando no mesmo nível habilidades da mente eu já fiz vídeo sobre isso sobre habilidades da mente na própria série do cutucador mas uma coisa importantíssima até habilidade da mente nas primeiras vezes que eu joguei eu eu treinava essas habilidades da mente aí eu colocava eu não sabia porque que eu coloquei eu não sabia quais eram símbolos pra que que era pra que que era Martial Rez cara eu não entendia nada eu ficava só às vezes treinando e não necessariamente eu me focava muito com isso tá? mas é extremamente um divisor de armas tá? você ter você ter habilidades de da mente pelo menos uma habilidade ter uma habilidade em todos os pontos aqui é precedível não necessariamente você vai ter que ter todas elas no seu reino tá? mas de tempos e tempos você tem que ir trocando algumas que são extremamente cruciais por exemplo a de vida tá? essa habilidade com quatro skills liberadas e estando né no meu reino e com sendo de qualidade mítica ela tá me dando ali mais ou menos mil de vida tá? é a mais se eu liberasse todas as skills dela aqui eu poderia liberar mais vida ainda teria mais atributos bons também pra mim mas já dá pra ter uma noção de como ela é forte tá? como que ela o potencial dela é forte pro meu nível pra vocês terem uma ideia eu tinha uma habilidade do reino anterior eu acho que eu não vou ter ela aqui mais mas eu tinha uma habilidade dessa do reino anterior que ela ela era mítica também e ela dava ao todo acho que 300 de vida extra e ela tinha todos os skills liberados então assim tem algumas algumas skills alguns algumas skills da mente algumas né algumas alguns manuais aqui de habilidade da mente em si que eles são imprecisíveis pra você trocar alguns são mais outros menos mas vai depender do seu personagem como eu falei seu personagem ele vai ter uma build né ah você começou ele ele tinha pouco ataque ou bastante defesa ele tinha pouco ataque pouco defesa mas ele tinha outras defesas ou tinha bastante vida ou tinha bastante energia aí vai depender de como você montou seu personagem no início mas assim com a habilidade da mente você começa a conseguir resolver esse problema tá aí o tanto que você focar em uma habilidade vai ser o tanto que você vai conseguir de retorno dela então por exemplo esse personagem aqui ele já tem bastante ataque eu não precisava me focar tanto em ter uma habilidade de ataque mas eu fui peguei uma habilidade quando eu tava no nível condensação de ki uma habilidade mítica treinei ela e uma das vezes que eu habilitei ali é uma esquiva que ela vai ter uma chance de dar paralisia na verdade todas as vezes que eu infligir paralisia meu dano vai aumentar até 3% fora isso os outros atributos de dano que ela tá dando ali ao todo fazendo uma conta aqui bem rápida ela tá dando 20 32 mais ou menos de dano extra fora o dano percentual da última skill ali então isso aqui eu tô se eu tivesse com meu ataque normal sem ela opa tirei errado meu ataque normal sem ela é 189 tá com ela já notamos essa diferença absurda tá e se eu tivesse uma habilidade se eu encontrasse uma habilidade da mente do meu Nudebondecor provavelmente seria o dobro de ataque que eu teria aqui disponível tá nos primeiros pontos eu já conseguiria ter uns 40 de ataque a mais ou 60 a mais então assim esse personagem já tem bastante ataque eu não precisava focar tanto em ataque tá mas por exemplo esse personagem ele tinha pouca defesa eu não conseguia encontrar artes marciais atualizadas de defesa mas essa de condensação de gui por exemplo eu peguei ao leo porque eu precisava de uma atualizada peguei e equipei o mais rápido possível isso já tirou um pouquinho do peso que eu tava tendo se eu se eu encontrasse à venda uma habilidade do meu nível de Goldecor mítica ou lendária ou até épica eu compraria na hora possivelmente para substituir essa por quê? porque a defesa que ia dar essa que tá dando 7 de defesa daria uma uma mítica do meu reino daria uns 30 de defesa então já me resolveria muito o meu problema então esse personagem tá com um problema sério e o meu maior problema sério dele é a defesa a resistência a artes marciais dele tá boa porque eu tenho algumas habilidades aqui mesmo que é do nível da fundação mas é alguma coisa que já dá uma mudada no status do personagem os de artes de resistência espiritual também eu tenho ele apesar dele não estar nos melhores níveis eu tenho eles e ele já me ajuda então eles também fornecem um certo tipo de defesa que é a defesa contra cultivadores que tem artes marciais e artes espirituais mas como eu falei você pode usar isso aqui para corrigir problemas que você tenha no seu personagem mas só que é um problema dele aqui que você precisa de skill points para você equipar suas habilidades eu treinei aqui uma habilidade por exemplo que ela é do gold decor e ela vai aumentar a minha chance de crítico e eu não consigo substituir porque me faltam pontos consigo colocar ela porque me faltam pontos eu não tenho pontos suficientes então aqui estou com 70 pontos aqui sobrando mais ou menos mas eu preciso de 100 eu vou equipar essa tá na verdade é no lugar dessa aqui mesmo tirando ela eu ainda fico com 80 pontos eu vou treinar mais para conseguir habilitar ela tá então assim é uma coisa uma construção esses skill points você começa só fazer estando nessa nessa região porque você consegue nesse torneio nessas sites aqui participar desse torneio imortal e na recompensa do torneio você ganha skill points você ganha um item lá que ele te dá skill points então assim compensa você ficar um tempinho nessa região fazendo os torneios tentando encontrar um manual do seu nível tá e arrumando seu personagem se o seu personagem está muito fraco tá então você consegue ir lá e corrigir seu personagem é mesmo sem passar do reino tá mas como eu falei sempre demora um tempo né da mesma coisa do artefato vai demorar um tempinho você vai ter que ficar batendo a cabeça matando uns monstros lá pra conseguir dropar esses manuais tá manuais de reino mítico aqui ou ir lá na sua seita e comprar esses manuais tem uns monstros que aparece aqui que você já vê esses monstros tipo esse aqui que aparece no meio do mapa aparece dois aqui que eles dropam manuais também então você vai lá às vezes você vai encontrar um manual que é bom um manual que você está precisando de treinamento da mente ou de habilidade é bom que você já vai trocar às vezes você dando uma olhada aqui no pavilhão das cidades você encontra alguns épicos que às vezes você está imagina que eu tenho por exemplo deixa eu botar lá no meu personagem nesse caso aqui tem alguns aqui que estão em nível de fundação esse aqui eu já tenho um para ter treinado que é esse cara aqui eu só preciso de pontos mas vamos ver um outro aqui esse aqui é condensação de Ki condensação de Ki só que olha esse detalhe ele é condensação de Ki como eu tinha falado antes mas só que ele é raro e seria bom eu encontrar um melhor se eu encontrasse um épico do meu reino compensaria muito não compensar muito eu ir atrás de um épico do reino anterior mas do meu reino compensa aí você vem aqui dá uma olhada na cidade já vai ter um do reino superior já encontrei um olhando aqui falando com vocês eu acabei encontrando um aí eu vou precisar de item para fazer ele provavelmente vai ser a próxima coisa que eu faço isso aqui está quebrando meu personagem um pouco mas olha a quantidade de defesa ele é do Golden Core mas ele não é nem mítico a defesa que ele aumenta ali se eu liberar alguns pontos dele a defesa dele que vai aumentar ali é 15 enquanto o meu aumenta 6 isso aqui já vai começar a resolver o meu problema do meu personagem ele já tem uma skill ali que faz eu tomar menos dano quando eu estou com de inimigos tomar dano de inimigos que tenham menos 50% de energia eu vou tomar menos 10% de dano praticamente ali 9% de inimigos que tenham menos que 50% de energia e tem outras habilidades ali e e o diabatido dá uma ajuda você pode acabar encontrando aqui meio que é o Leo tem um Golden Core e é rara aí você já nota a diferença tá vendo ela é rara e ela está muito semelhante a essa que é a época como eu falei nesse momento do jogo aqui mais ou menos você está o Golden Core os manuais vão ter pouca diferença entre si além da quantidade de skills que vocês podem olhar ali esse aqui ele tem ali está V mais 3 tracinho 3i então ele é 8 ele tem 8 e esse aqui tem 9 habilidades 9 skills ali para você liberar então cara muda pouquíssima coisa tá só a quantidade de skills os atributos não mudam tanto quando você vai para a origem do espírito esses manuais de da mente eles vão ter uma diferença maior entre eles tá mas aqui cara um épico já é muito bom você pegar um épico ou esse raro aqui de um Leo superior beleza outra coisa que eu falei você pode ir lá no torneio para aumentar as skills outra coisa ir na sua própria seita hoje em dia a seita tem várias vantagens você pode participar de torneio entre seitas de guerras entre seitas e guerras de recursos e torneios da seita todos eles tem chance de você ganhar tesouros e esses tesouros podem vir manuais dentro deles esses manuais vão aumentar vão ter esse efeito que eu acabei de falar outras coisas que você vai ter disponível aqui são os manuais e normalmente nas seitas vão ter manuais melhores agora as seitas elas tem muitos atributos diferentes agora está até corrigido aqui está até com um nomezinho bonito antes estava tudo zoado mas as seitas elas tem muitos atributos por exemplo essa minha tem seis antigamente as seitas tinham três atributos só agora no máximo no máximo algumas tinham dois só então aqui você vai encontrar vai ter uma variedade maior de itens mas você vai encontrar ter uma chance maior de você encontrar itens lindares para você está aí de tempos e tempos atualizado aqui então você pode voltar só os manais daqui de cima que não atualizam que depende do líder da seita para atualizar mas esse daqui do Goldecor por exemplo eu já consigo eu vim olhar aqui de vez em quando e talvez encontrar um melhor aqui já encontrei um ultimate do meu nível tá eu acho que um ultimate igual ao meu é o ultimate igual ao meu aí você já consegue ver a diferença de dano ali onde tem uma estrelinha ali está falando que ele dá 300 de dano por segundo enquanto o meu dá 200 de dano por segundo então já é 50% de aumento de dano tá esse aqui já é um que eu já vou já estou para comprar aí eu vou ter que juntar uma contribuição para comprar ele aí já vai ter uns outros manuais aqui ó esse manual de foco tá vendo a diferença dele para o meu manual para o meu minha skill que eu aprendi que é nível nível mítico a diferença já tem uma diferença boa do tanto de focos que aumenta ali está no meu aumenta passivamente 96 ele aumenta 88 é um absurdo não é pouca coisa como eu falei por enquanto ainda não tem grandes diferenças nesse momento do jogo não tem grandes diferenças mas aqui ó já tem uma habilidade épica de resistência marcial você treinando essa habilidade equipando ela já vai dar mais do que a minha outra habilidade mítica que é do nível de qualidade mítica com 4 atributos 4 skills liberadas então essa aqui já vai ser superior já poderia treinar ela também mas aí como eu falei você tem que focar onde está fraco você nessa parte aqui no meu personagem não está tão fraco então não precisaria focar por enquanto aí olhando aqui tem estou fazendo tudo em real time tá gente que eu estou analisando aqui na hora que eu não tinha nem parado para olhar aqui o pavilhão de manuais olha aqui isso aqui não é evolução só que eu já tenho o melhor habilidade especial talvez eu poderia pegar essa habilidade especial por ela ser diferente mas isso é do Goldecor se ela não for igual aquela minha outra poderia já ser uma habilidade que eu poderia checar para ver se ela comba faz uma sinergia com as minhas outras habilidades também mas já seria um jeito de ficar mais forte como minha habilidade principal e especial está com o reino anterior eu poderia testar pegar uma outra aqui também e depois que você for um Elder aqui na seita você pode acabar pegando os itens aqui melhor normalmente na seita sempre vai ter alguns manuais de treinamento da mente especiais normalmente sempre tem dois que eles vão ser do seu elemento isso aqui é um ponto importante ser do seu elemento por o manual da mente ser do seu elemento quer dizer que ele vai ter skills ali aqueles atributos que você habilita ali embaixo do seu elemento então ali para cada Lighting Point o seu crítico vai aumentar em 0.4 então eles já vão ser melhores do que um manual da mente sem atributos então um desse aqui que compensa muito você comprar e treinar mas só que como eu falei você vai ter um custo ali de skill points então você vai precisar ir mais torneios para conseguir habilitar mais skill points então os manuais bons esse manual aqui eu tenho um equivalente sem elemento mas esse aqui seria bem melhor porque como eu falei ele vai ter algumas coisas relacionadas com eletricidade seria o melhor do que o meu lá que não tem elemento vinculado aqui já tem um outro da mente mas aqui eu precisaria ser um elder agora só precisa ser um elder para comprar aqui se não precisar mais ser um grande elder olha só uma diferença que eu não tinha notado deixa eu ver tem uma skill teamate aqui a gente já sabe que tem uma skill teamate ela não é do mesmo tipo que a minha ela é parecida com a skill que tinha antes que dá dano em você mesmo se não tiver nenhum inimigo por perto eu não gosto muito dessa skill mas eu poderia já pegar uma do nível no decor desse tipo aqui eu preferia pegar aquela outra lá de baixo que eu vi lá embaixo porque eu não gosto muito dessa habilidade porque ela dá muito dano em si mesmo ela dá muito dano no inimigo mas ela dá muito dano em você também mas aqui é um jeito de você buscar outro jeito de você ficar mais forte e é o penúltimo jeito é você tendo deixa eu ver se tem aqui se eu tiver aqui eu tenho no inimigo é você comprar ou fazer pílulas pílulas vocês podem ver que essas pílulas de elixir aqui elas tem uma funcionalidade que por 20 segundos ela vai aumentar sua defesa ou seu ataque você consegue fazer essas pílulas também mas aí vai depender de você ter treinado na alquimia mas se você não tiver treinado na alquimia você pode comprar aqui então se você tiver fraco para determinada área do jogo e aqui a gente já vai falar de um ponto que eu já falei antes em algum vídeo é um ponto onde você está muito fraco mesmo você tendo treinado tudo que você pôde você ainda está meio fraco para certos lutas do jogo algum boss específico você ainda está fraco tem alguma deficiência do seu personagem que está saltando aos olhos se você chegar nessa região por exemplo eu vou enfrentar um boss que eu estou tomando um pau e eu pegar uma pílula dessa que é do meu reino que é perto do meu reino condensação de ki ela serve tanto para o godécor tanto para condensação de ki ela é boa suficiente até o nível godécor depois no reino da origem vai ter outras pílulas se eu pegar essa pílula aqui esse elixir e usar ele numa luta meu dano ele vai aumentar muito numa luta onde eu esteja enfrentando um outro godécor forte isso aqui vai dar uma diferença absurda eu prefiro aprender a fazer essas pílulas e sempre ter algumas guardadas lá para um caso que você esteja morrendo você usa uma de defesa e tal e depois usa uma de ataque dependendo para matar um inimigo mais rápido para você conseguir avançar então você consegue comprar na seita antes na seita você só vendia de qualidade pior mas agora com o novo pet se a sua seita for boa vai aparecer até de nível místico que nem essa aqui na minha que vai aumentar uma quantidade bem absurda lembrando lá minha habilidade da mente a minha habilidade da mente é de ataque que é na condensação de Ki ao todo ela aumenta 31 de ataque 31 de ataque se eu tomar essa pílula aumenta 32 é equivalente por 20 segundos é equivalente como se eu tivesse outra habilidade da mente dessa equipada equivalente a essa equipada então para vocês verem o ganho que você tem com as pílulas só que é temporário é só se o personagem está fraco ou às vezes até se o personagem está forte e você quer passar de um gosto muito rápido você vai lá e usa essas pílulas você pode comprar aqui ou você pode fazer também treinando alquimia eu já falei para vocês vários vídeos treinando alquimia que alquimia é roubado alquimia é bom esse meu personagem está bem baixo de alquimia é outra coisa que eu tenho que melhorar dar uma melhorada nele eu não foquei muito nisso nele mas por exemplo eu já conseguiria fazer essa pílula com esse meu personagem isso já ajuda já ajuda bastante se você estiver tendo alguma dificuldade aí por último passo também não menos importante aqui eu já estou falando eu já falei das pílulas que é um jeito de você aumentar sua força de forma temporária vamos falar de outro jeito de aumentar a força de forma temporária que é você chegar numa taverna tem jeitos aleatórios você passa fazendo algum evento de vez quando você encontra algum evento que vai te dar um destino que é parecido com esse daqui vai te dar um destino que vai aumentar seu dano por algum tempo dano a defesa o que for por algum período por alguns meses mas tem um jeito que é um pouquinho mais exato mas não necessariamente você vai ter certeza do que vai conseguir mas se você tiver grana você consegue utilizar isso aqui bastante que é você vir na taverna e comprar álcool tá pô vai comprar álcool você é bebum comprar álcool gente você chega aqui comprar essa bebida ele vai me dar um destino esse destino aqui por exemplo ele vai aumentar minha velocidade de movimentação no mapa em 700 que é extremamente útil e minha agilidade 25 que vai fazer eu ficar mais rápido durante as lutas durante 3 meses isso aqui já é ótimo os efeitos você consegue ver os efeitos quando você passa o mouse aqui em cima dá pra aumentar a minha força dá pra aumentar a minha defesa e dá pra aumentar a minha agilidade pelos status que eu tô vendo ali tá mate straight robot boy e light has feeder e tem outros aqui que você consegue tá você não consegue se você pegar duas vezes o mesmo efeito ele não vai estacar se você pegar esse efeito diferente ele vai estacar você vai ter todos esses efeitos funcionando ao mesmo tempo tá esse aqui vai melhorar minha estamina por muito tempo e esse aqui vai melhorar minha energia por muito tempo aumentar minha energia por muito tempo comprar eu tentei comprar várias vezes aqui ele me deu o mesmo efeito tá então por isso que é bom você ir em outras cidades ali eu praticamente não gastei dinheiro por nada mas se eu chegar aqui numa outra cidade por exemplo tem chance de vir outra coisa tá esse aqui já aumentou minha defesa em 24 vou ir pra uma outra cidade aqui e assim como eu falei os efeitos não estacam então por exemplo dessa mesma 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 bebida essas bebidas mais caras em si você consegue em outras cidades pra você tentar pegar um outro efeito diferente mas vocês viram eu peguei o Mighty Straight o Boots Body e Lighthouse Feater mas o que ficou foi o último deles foi o último eu peguei tô com 3 atributos diferentes aqui aumento mas é um de cada tipo de bebida tá dessa bebida mais forte que dura por 3 meses que aumenta o ataque a defesa a agilidade eu consegui a última que eu peguei foi o ataque ele sobrescreveu as outras então aqui eu tô com o ataque aumentado energia aumentada e minha estamina vai ficar enchendo a cada mês esses dois aqui são bem mais ou menos só meio que depende do seu personagem mas esses aqui que aumenta ataque ou defesa não pode te ajudar num torneio por exemplo esse de ataque aumentando 24 é praticamente como se eu tivesse tomado uma pílula daquelas que eu mostrei antes e é uma pílula que vai estar funcionando aí durante 3 meses que é muito tempo até no jogo fazer um spark com esse cara de novo eu já fiz um spark com ele no outro vídeo ele é de um nível mais baixo agora eu vou estar mais forte ainda porque eu me me bufei né ele já não dá nada de dano em mim só continente mas é isso aí pessoal esses são os jeitos de vocês ficarem mais fortes e permanecer ainda no mesmo reino algumas coisas são um pouco mais relativas estão relacionadas com o que eu falei hoje ainda estão mais relacionadas com a build boss pré evolução de reino que é tipo as escolhas que você faz né no comecinho do seu personagem e posteriormente quando você está passando de um reino para o outro né que você escolhe se você vai focar em defesa em ataque em vida em energia o que for aí você vai ter a opção lá de escolher os itens que você vai usar para evoluir e depois as mudanças que você consegue fazer simplesmente se esforçando tá basicamente isso vai fazer você ficar mais tempo em um reino vai mas vai compensar vai porque tipo o trabalho que você vai ter por exemplo para melhorar com artefato ou na verdade o artefato você vai ter que upar ele ad infinito né mas você vai ter pra upar um 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 habilidadar de fato no começo vai te recompensar mais para frente porque ajuda demais tá e outras coisas como as habilidades dependendo das habilidades que você peg como eu falei você vai poder ficar dois reinos assim é trocar de habilidade que você já vai estar bem servido tá então assim tem muita sorte de você melhorar hoje agora com esse infinito do do das seitas em si, é mais fácil ainda você conseguir atingir esses objetivos, até dar upgrade no artefato está mais fácil agora por conta da seita, e o jogo está te fornecendo vários jeitos de ficar mais forte sem passar de nível. E como eu falei, se você passar de nível desrespeitando, sem olhar para esses detalhes em si, em algum determinado momento, vai depender da build, do personagem, ir atrás da sua habilidade, seu personagem vai começar a ficar mais fraco, você vai sentir ele mais fraco, aí você vai ter que correr atrás, mas não correr atrás de só uma habilidade da mente, você vai ter que correr atrás de várias habilidades da mente que o seu personagem está precisando, e de artefatos, e de bebidas na taverna, e de pílulas, e de várias coisas para você conseguir passar de uma parte do jogo. E se a gente não quer, então é bom ver como nós evoluímos com parcimônia, e vendo o que dá para nós melhorarmos e evoluímos enquanto no mesmo tempo. Beleza? E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. já mencionando uma outra coisa que eu estava falando em outros vídeos, ainda sem previsão da volta da série do Cutucador, por conta que ainda não tem tradução para o update da que ainda aceita, mas pelo que eu tenho jogado aqui, não tenho nem jogado tanto assim, mas pelo que eu tenho jogado, o jogo está mais estável do que estava logo depois do update, tá? Então assim, tem poucos bugs para serem corrigidos, e o jogo ele já está se encaminhando, acho que já para eles irem lá e meterem bronca na tradução. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, até mais, valeu e abraço! Tchau, tchau!